Com os militares tentando defender as fronteiras, o oficial Kong foi informado de que um membro da patrulha conseguiu sobreviver ao ataque na floresta. E ele disse que não foi morto por um lobo comum, mas sim por um lobo de estimação. O Kong fica sem acreditar nisso porque só uma pessoa em todo o exército conseguia ter lobos. Então nós vemos que na zona segura, as coisas estão ficando caóticas, já que vários refugiados chegaram até lá. Também tem rumores de que um grande grupo de alunos estavam chegando até lá. A zona segura está ficando mais e mais perigosa à medida que o tempo vai passando. A Ninsu escuta eles falando isso e decide ajudar, mas o Musal falou que a Ninsu não vai conseguir ajudar muito já que essa é uma emergência de nível 4. Mas ela disse para ele que é melhor ela ajudar do que não fazer nada, ela não quer ser um estorvo para ninguém. Só que o Musal se recusa a permitir que a sua única filha corra tanto perigo assim. Então ele deixa alguém para cuidar dela e não deixa ela fugir. Enquanto isso, lá fora da zona segura, o Yang parabeniza o Fan pela sua inteligência ao perceber que ele era de fato um traidor. Já que todos os outros não tinham percebido isso e ele deu muito na cara. O Fan avisou para todos saírem dali, mas o Yang só disse que ele não tinha interesse nos outros pessoais. E até deixaria eles irem embora se o Fan entregasse a água que ele estava carregando. O Fan percebeu que o Yang provavelmente é um membro daquele culto e o Yang fica curioso de como o Fan começou a desconfiar dele. O Fan se lembra de como foi quando ele aprendeu que os monstros ficam furiosos e estranhos quando ele dava o líquido da Primavera Violenta. E que um dos seus lobos perdeu o controle durante aquele treinamento no começo. O Fan só diz que ele conseguiu matar esse lobo antes e vai conseguir matar ele de novo. Mas o Yang chama as bestas que cada um dos membros do culto tinham. O lobo consegue pegar o Fan e o Zhang congela de medo. Ele não sabe o que fazer, mas felizmente ele é salvo por um membro da equipe deles. Mas ele percebeu que tem sangue nele e vê que o Yuhei foi atingido. O Zhang então é resgatado pela equipe enquanto eles continuam lutando contra os monstros. Ele então corre para perto da Rei e tenta se assegurar de que ela vai ficar bem. Ela por outro lado estava muito feliz, já que ele foi a primeira pessoa que ela conseguiu defender. O Zhang não consegue acreditar que ela escolheu ele para proteger e não ela mesma. Então ela explicou que ele é uma pessoa muito importante para ela. Mas aquelas foram as últimas duas palavras. O Zhang provocou o Fan dizendo que todo mundo ali estava morrendo. Todos os seus amigos estavam indo de comes e bebes. Ele grita que não podia fazer nada. No entanto, o Fan consegue concentrar o poder e consegue se libertar. O Zhang fica impressionado e ensina uma coisa para o Fan. De que ele não pode confiar em ninguém. Ele pede a poção sagrada ameaçando seus amigos. E o Fan surpreende o Zhang tomando a poção. E todos ao seu redor ficam surpresos com o comportamento imprudente do Fan. O Yang ficou enfurecido com isso. E o Fan diz que ele nunca mais vai poder ter essa poção. E só vai conseguir se o Yang conseguir matar ele. A luta dos dois começou. E o desenvolvimento do Fan é óbvio. Já que ele consegue ferir o lobo do Yang com muita facilidade. No entanto, ele também vai ter dificuldades com os outros monstros que estavam aparecendo. Song diz que o resto da equipe estava segurando os monstros para que o Fan tenha tempo para conseguir usar o seu poder. Mas o Yang diz para os seus monstros ignorarem o resto da equipe e focar apenas no Fan. Mas já é tarde demais. E já passou tempo suficiente para que o Fan conseguisse usar o seu poder de fogo combinado com o poder da Zhou. E eles conseguem, juntando seus poderes, matar o monstro com uma pequena facilidade. Nesse momento, o lobo do Yang conseguiu se recuperar. E o Yang diz que estava na hora de acabar com essa luta de uma vez por todas. Em cima de um morro, nós vemos o Shang dizendo que se você mata o mestre, o animal de estimação dele fica inútil. Então ele falou que não vai mais deixar os seus alunos se machucarem. E ele acerta um ataque furtivo no Yang, enquanto o Fan acerta um ataque no lobo dele. Mas o Shang, na verdade, acertou um dos monstros do Yang. E as habilidades do Shang não funcionaram nele. Justo quando o Yang pensou que ele teria controle da situação, O Bai chegou e acertou um golpe com o seu poder de gelo. Então a luta acabou. Mas o Zhang ainda segura o corpo sem vida da Rei nos seus braços. E o Fan estava completamente esgotado. O Shang explicou que os monstros desaparecem quando seu mestre é derrotado. E o Zhang não sabe o que fazer. Então o Fan apenas diz para ele ficar mais forte. O Yang chegou e explicou que estava procurando pelo Fan. Mas eles chegaram tarde demais para ajudar. A tensão aumenta quando eles veem que mataram mais um membro das forças armadas. O Fan explicou que ele era um membro do culto. E mostrou uma poça de sangue negro ali para provar o que ele estava falando. Os militares ainda estão um pouco céticos quanto a isso. Porque o Yang querendo ou não era um parceiro deles. Mas eles decidiram que seria melhor discutir essa ideia dentro da zona segura. Então nós vemos dentro da cidade. As coisas estavam muito piores do que antes. Uma tropa de soldados falam que não importa quantas tropas eles enviem. Os monstros são infinitos. Não acabam. E o seu plano de matar o monstro do nível comandante não vai funcionar. E se perguntam como tantos monstros conseguiram chegar na cidade sem passar pela barreira. E eles acreditam que pode ter sido uma magia especial. Um poder especial. Mas aquilo seria impossível. Já que até o pessoal do culto não seria capaz de aprender essas magias. Então eles decidem relatar isso ao Kong. No entanto, eles de alguma forma foram avisados. E antes que eles pudessem se mover. Eles são mortos instantaneamente pelo monstro nível comandante terrólicos. O Shang explicou para o grupo principal de que eles haviam chegado até a zona segura. E que a barreira ainda estava de pé. Mas ele não disse que a maioria dos que chegaram ali tiveram que pagar um grande preço. O Fan chegou para falar com o Kong. E foi dito que uma autópsia revelou que o Yang era realmente o espião do culto. E o Kong fica feliz em ver que ele ainda estava vivo. Mas o Kong diz que ele acabou perdendo alguns amigos nessa treta toda. Então ele fica se culpando por não ter descoberto antes desse espião. O Kong perguntou ao Fan como ele sabia da verdadeira identidade do Yang. E ele disse que não sabia. Apenas estava sendo cauteloso o suficiente. Ele não deu a água para ele. E assim ele revelou a sua traição. O Kong diz que agora pode ficar tranquilo. E que poderia entregar a água para ele. Mas o Fan revelou que ele bebeu a água. E isso deixou o Kong bolado da vida. Já que a cidade dependia dela para ganhar um mago nível 2 a cada ano. Mas o Fan diz que ele não teve escolha e foi uma emergência. Ele teve que fazer isso. E o Kong quer que ele cuspa água agora. Mas o Fan pede para eles se concentrarem em proteger a cidade. E diz que é melhor que a poção esteja dentro dele do que com alguém do culto. O Kong se acaba. E explica que vários esquadrões foram enviados para a cidade. E foram capazes de matar milhares de lobos de um olho. Mas por algum motivo, mais deles continuam aparecendo e não acaba. O Kong acha que matando o Terrólicos, eles vão acabar com essa invasão. Só que o Fan fala que não sabe se seria capaz de fazer isso. Então o soldado falou que o Kong é um mago de nível 3. E é a única esperança de derrotar ele. O Kong falou que acha que tem 50% de chance de vencer. Mas se eles não conseguiriam acabar com os lobos, a porcentagem cai para 10%. O Kong reconheceu o brilho do Fan e diz para ele se certificar de atingir o seu potencial máximo. O Kong mandou que as suas tropas se preparem para a batalha. Porque agora eles vão para a cidade derrotar o Terrólicos. No hospital, coloca Rei para descansar para a eternidade. E fala que seu sacrifício não foi em vão. E que ele vai ficar tão forte que poderá defender uma cidade inteira. E resgatar milhares de pessoas gentis como ela. Na cidade, o Seng estava procurando desesperadamente pelo Fan. Mas ele foi atacado de repente. E lá na zona segura, a Ninsu finalmente encontrou o Fan. E fala que sempre soube que ele estava vivo. O Musal odeia que a sua filha tenha corrido para um bandido como o Fan. E acredita que ele tenha abandonado seus colegas para escapar para a zona segura. O Fan se irrita. E fala que seus amigos se sacrificaram muito mais do que ele. Mesmo ele tendo mais dinheiro para fazer mais pelas pessoas. A Ninsu se joga na frente do seu pai para parar ele. E o Fan saiu dali bravo e não para de pensar no seu pai. Na cidade, o pai do Fan estava sendo atacado. E a linha apareceu. Ela protegeu ele. Ele explicou que ele é o pai do Fan e desmaiou. Na próxima cena, o Fan foi em busca dos nomes dos refugiados na zona segura. Mas ele fica desapontado ao ver que o seu pai e a sua irmã não estavam lá. Foi explicado que os monstros cavaram um túnel para contornar a barreira. E que eles precisavam destruir esses túneis para evitar que mais monstros continuem chegando. Mas eles ainda não encontraram as entradas. O Fan se lembra da primeira vez que ele encontrou um monstro. E que havia sido em um túnel. Ele explicou que, mesmo que tenha sido um ataque repentino. Tinham muitos sinais de que os monstros de fato estavam chegando até ali. Até mesmo naquele túnel que aconteceu na escola. Onde um monstro arrastou uma menina para dentro. Então em uma reunião, o Fan pediu para ver a frequência de aparições dos ratos ciclopes. E o Capitão Zura explicou que levaria muito tempo para criar túneis longos o suficiente. Para chegar para fora da fronteira da cidade. Então o Fan diz que acha que aquilo pode estar acontecendo há mais tempo do que eles imaginavam. O General acha que alguém estava tramando isso por um tempo. E pergunta qual era a área que tem mais atividade de ciclopes. A intuição do Fan estava correta. Quando foi revelado que os avistamentos mais frequentes dos ciclopes foram na área da escola da sua irmã. O General declarou que os militares e os caçadores formarão uma equipe especial. Para que eles consigam encontrar a entrada do túnel. Fora da zona segura. O Fan estava tentando achar a sua família no meio da multidão. E consegue encontrar apenas o seu pai. Explicando que foi resgatado por uma menina. Alguns caçadores revelaram que eles tinham encontrado o pai dele inconsciente junto com a Lin. Mas ela está morta agora. Já que ela deu a sua vida para salvar a dele. O pai do Fan começou a chorar quando pensa como é perigoso fora da área segura. Os caçadores de monstros estavam prestes a sair da zona. Mas são surpreendidos pelo Fan dizendo que queria ir com eles. Os seus colegas imploram para ele ficar. Já que ele lutou tanto para poder chegar até onde ele chegou. E o seu pai com a sua irmã já podem ter morrido. Mas o Fan acha que pelo menos a sua irmã ainda poderia estar viva. Já que o seu pai ele já encontrou. E a sua irmã poderia estar esperando por ele em algum lugar. Ele diz que ele nunca decepcionou o seu pai antes. E isso é uma boa razão para ele ir. O General falou que não tem muito como parar o Fan. Ele vai fazer isso e pronto. Ele quer seguir o caminho dele e ele vai fazer. Lá na cidade nós vemos um grupo que estava junto com a irmã do Fan. Muitos deles foram separados das suas famílias. E um homem insiste que ninguém vai ir buscar eles. E que provavelmente os monstros vão chegar até ali logo e vão encontrar eles. E que eles teriam uma maior chance de escapar da cidade se eles saíssem. No entanto tem uma galera que acredita que sair dali com o nível atual de perigo. É impossível de chegar em uma zona segura. Então um dos homens revelou que ele é um experiente trabalhador no gasoduto. E que pode liderar eles para fora dali usando o esgoto. Mas eles só esqueceram de uma coisa. Tem uma cadeirante junto com eles. O que eles vão fazer com essa menina? Eles não poderiam passar pelos túneis já que eles são estreitos demais como a cadeiras. Os outros dizem que aquilo é apenas problema dela e não deles. A outra menina não acredita que eles possam ser tão cruéis assim. E se oferece para carregar ela. Mas a menina se recusa. E diz para ela ir com os outros para que não acabe morta. E pede para que ela leve a pulseira para o fan. Dizendo que ela estava morta e que ele deveria seguir a vida dele. A menina sai para procurar alguma arma para ela usar. E o comandante explicou que a missão vai ser de encontrar o túnel de entrada. E destruir ele a todo custo. Eles deixaram um grupo pequeno para não chamar atenção. Mas todos são guerreiros experientes. Tem um deles que diz para eles não se preocuparem. E que na pior das hipóteses. Eles vão morrer protegendo a cidade juntos. E mesmo que eles morressem. Eles seriam capazes de bloquear metade da entrada com o seu corpo. O fan olha para a cidade em ruínas. E estava confiante de que a sua irmã estava viva. E pede para ela esperar por ele. Enquanto tudo é finalizado por aqui. O que vocês estão achando dessa história? Deixa nos comentários. Amanhã sai a próxima parte.